Comissão Anticorrupção consegue investigar caso corrupção rito nulo no RETAM Decisão Final e Tribunal. Comissão Anticorrupção consegue investigar caso corrupção rito nulo de cometer-se funcionário público, maioria cargo político, não é balu para descansar na prisão de corrupção no Glenão. Comissário Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornei, até tem, mas que a existência caca sobre o desafio e oi, mas be, não é lá os questões que impedem o serviço cacninian no dar órgão de polícia criminalidade de combate à corrupção e a Timor-Leste. Tem que ter que ter que ter por volta casos 70 e tal casos, novem retalha de delegação, simula delegação do Ministério Público, também auto-participação do Cidadão Sira para o Ministério Público, ou mais o CAC, em nenhuma averiguação sira, e depois a participação do Ministério Público. Corrupção no Glenão, âmbito da corrupção no Glenão, elega nesse crime de participação econômica, abuso de poderes, tráfico de influências, não é crime de corrupção passiva, corrupção ativa, não é, se acercer o governo que é o relacionamento com a corrupção no Glenão. Mas se acercer o agente de funcionários públicos, se acercer o cargo titular político no Glenão, o que é que se dá envolvimento, então é obrigação para investigar. No lugar tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter, que o artigo sira, né, ou até que o clé, para que não é, o artigo sira, né, é aplicável. Se a razão do rumo, também o artigo sira, é que for espaço, para que ela reforça a instituição, e não, dá-lhe a uma caneta, para que ela tenha revogação, para que ela tenha alterações. A turma não é, né, ela adapta o espírito da natureza, o serviço da comissão da instituição. Nós temos o regime de aplicações de coima, que não é importante, a lei de proteção das testemunhas, que não é importante para o serviço da Cira. Nós temos a lei de organização dos judiciários, que não é importante para o setor de justiça da Cira, para o serviço da jurisdição, que não é importante para o caso da Cira, que não é importante para o serviço da Cira. Comissário Kagnemos, que é a lei de proteção das testemunhas, que é a lei de proteção das testemunhas, Almeida dos Santos, Clementino Maia, GMN.